senhoras e senhores pescadores e pescadoras do nosso imenso brasil novamente aqui na posada rei das piraíbas novamente com o meu grande amigo carlos e vivaldo com o guia éder ou sem erro e na posada rei das piraíbas tem piraíba tem foguetes e agora os foguetes não fazem barulho só de estrelinhas é nóis